Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse sapatinho de pérola. Primeiro eu fiz ele de feltro e depois eu colei as pérolas, tá? Então, vamos primeiro fazer o sapatinho no feltro. Bom, aqui tá o molde, são três peças, tá? A sola, né? A partezinha de cima e essa partezinha aqui, que é essa parte de fechar. Eu vou disponibilizar pra vocês lá na minha fanpage o tamanho de um a três meses e de quatro a seis meses. Aí é um pouco relativo, porque você tem que ver o tamanho do pé do bebê. Porque tem bebê que tem um pezinho maior ou menor, sendo da mesma idade, tem um pezinho maior ou menor, mais gordinho ou mais magrinho, entendeu? Então, é bom você sempre medir antes de você fazer pra você não perder. O pezinho. Teve uma vez que eu fui fazer um sapatinho pra Brenda e eu fiz com o molde do tamanho dela e ficou pequeno. Tá? Então, antes de fazer, vocês medem o pé do bebezinho. Bom, aí eu vou disponibilizar pra vocês lá na minha fanpage. Vou deixar o endereço aqui embaixo pra vocês. Aqui, eu já cortei esse. A solinha já cortei esse. Todos os três eu vou cortar duplo no feltro. Tá? Aqui eu cortei duplo. Aqui eu cortei duplo. E aí eu vou cortar esse aqui duplo também pra vocês verem como é que eu faço. Tá? Vocês pegam o feltro na cor que fique parecida, assim, com a pérola que você vai usar, né? Pro fundo ficar parecido. Você vai riscar. Aqui é o feltro dobrado. Tá? Ó. Dois. Você coloca o molde aqui, ó. Aqui eu vou riscar com esse... Aqui é um lápis, mas na verdade esse aqui é um giz de alfaiate. Aí aqui você marca, que é o local onde vai essa partezinha que fecha o sapatinho. O ideal é que eu não toque nenhum alfinete aqui, mas o ideal é você colocar vários alfinetes aqui pra cortar. Tá? Vou cortar assim mesmo, mas o ideal é você colocar alfinetes. Então, tá aqui, ó, gente. Eu cortei ele, tá? Aqui eu morde, ó. Cortei ele. Todos em... Todos eu cortei duas vezes. Aí aqui, ó, eu cortei a solinha. Eu cortei uma vez no EVA, tá? Que eu vou fazer um sanduíche e colocar ele entre os dois aqui. Só pra... Pra dar um encorpado, uma firmeza melhor. Mas se você quiser, não precisa botar, tá? Aí aqui, ó, ele não pode ser desse tamanho, porque a gente vai fazer o caseado. Então, você vai diminuir. Mais ou menos meio centímetro. Ou um pouquinho mais. Mais ou menos um. Tá bom? Bom. Dá uma diminuída. Aí vem aqui com a tesoura, corta. E aí você vai colocar ele aqui dentro. Entre os dois... Entre as duas solinhas de... De feito. Pronto. Aí a gente vai começar... Por esse aqui, que é a partezinha daqui que vai fechar o sapato em cima, tá? Ó, você vai unir os dois. Você vai ver qual é o lado direito. É, ó. Você vai unir os dois. Bem juntinho. E aí você vai casear ele aqui nesse lado maior, no menor e no outro maior. Agora esse aqui menor, você vai deixar sem casear. Porque ele vai entrar aqui no... Na parte de cima, tá? Vamos lá. Vamos pegar a agulha e a linha. A gente bota a linha. Dá um nozinho no final da linha. E a gente, pra começar, vai fazer assim. Você coloca aqui, ó. Vim no finalzinho. Coloca a agulha. Aqui o tamanho do caseado, você pode fazer menor ou maior. Do jeito que você preferir. Eu prefiro fazer menor. Ó. Passa pelo mesmo local. E passa por dentro aqui, ó. Vamos dar outro nozinho desse, ó. No mesmo local. E passa por dentro, tá? Tentar deixar mais perto aqui pra vocês verem. Ó. Aí eu venho mais aqui, um pouquinho pra frente. Ok? Ó. Puxei a linha. E aí eu venho aqui, ó. Passo por dentro desse aqui. E puxo. Aqui de novo. Você vai olhando pra ficar bem certinho, igual ao outro. E puxa. Ok? Aqui de novo. Coloca aqui. Puxa a linha. Aí esse aqui que vai ficar aqui, ó. Então, você passa a agulha por dentro. E puxa. Tá? Eu vou fazer isso ao redor dele todinho até aqui. Então, pessoal. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Já fiz o caseado ao redor dele todo. Menos nessa parte aqui, tá? Bom, aí agora o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ver esse pezinho aqui, ó. Aqui é o... Aquela partezinha que vai pra dentro. Então, aqui tem que ficar... Assim. Né? Ó. Essa partezinha aqui pra dentro e aqui pra dentro. Então, a gente vai ver que aqui... Ele vai ficar assim. E esse fechozinho aqui da sandália vai ficar desse lado aqui, ó. Porque ele vai fechar pra fora. Entendeu, gente? Ó. Porque aqui é a partezinha que vai pra dentro do pé. Tá? E a cavinha, né? E aí, quando você fecha, você fecha pro lado de fora. Não pro lado de dentro do pé. Então, aqui você tem que ver que é o contrário, né? Ó. Cavinha pra dentro. Cavinha pra dentro. Se a cavinha aqui tá pra dentro... Então, esse fechozinho aqui vai fechar pra fora. Então, ele vai entrar aqui. Tá? Então, a gente vai ver aqui aquela marquinha que eu coloquei, ó. E aí, a gente vai colocar aqui. Aqui, ó. Vamos olhar. Como ela é menor, a gente olha só por essa aqui, ó. Só por essa marquinha aqui de dentro. Tá? Ó. Põe aqui. E aí, ele vai ficar aqui. Ok? Vamos começar aqui. Deixa eu colocar a linha. E aí, a gente começa aqui. Né? Já que ele vai ser desse lado. Se fosse desse lado, a gente começaria aqui. Então, a gente une bem direitinho aqui os dois. Vamos começar aqui bem no finalzinho. Sempre tentando fazer no mesmo pano. Ok? Aí, sempre no começo, você vai dar dois nozinhos. Passa no mesmo lugar. Passa por dentro. Um nozinho. Passa pelo mesmo buraquinho. Passa aqui por dentro. Outro nozinho. Aí, você começa a fazer o caseado. Vem aqui. Passa aqui por dentro. E puxa. Vem aqui. Sempre do mesmo tamanho. Passa aqui por dentro. E puxa. Aqui. Passa por dentro. E puxa. Tá? E assim, a gente vai fazer até chegar aqui. Pronto, gente. Ó. Cheguei bem aqui, tá? Aí, aqui, vem essa partezinha pra fechar em cima. Né? Então, aqui, ó. Vou colocar aqui. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra juntar esses dois. E puxa. Aí, aqui, ó. Você vem aqui. Coloca primeiro nesse aqui, ó. Tá vendo? Aqui, bem onde termina essa parte de cima. Deixa aqui um pouquinho. Ó. Deixa esse aqui. E aí, você põe pra baixo. Põe aqui pra baixo. Aqui, na mesma medida. E puxa aqui. Eu vou fazer o contrário, pra cima, pra baixo. Não, agora que eu comecei, tem que ir assim. Porque pra cima era melhor pra você entender. Mas, acho que assim não é pra entender. Eu coloco aqui. Põe aqui pra baixo. Tá vendo? E puxa aqui, ó. Coloca... Coloca aqui. Ah, esqueci de deixar aqui. Só você puxar de volta aqui, ó. Tá vendo? Põe aqui pra baixo. E puxa aqui. Essa parte que você deixou. Ok? Então, eu vou fazer terminar aqui. E aí, eu vou vir e fazer até aqui, no final. Tá? Vou fazer aqui, tô aqui e vou fazer até aqui também, gente, ó. Finalizei a peça, ó. Né? Fiz aqui ao redor todo dela, até aqui. Aí, agora a gente vai fazer o quê? Vai marcar o meio. Tá? Marcar o meio aqui, ó. E marquei também aqui já o meio da solinha, tá? A cave aqui pra dentro, tá? E a gente vai pegar o meio da solinha com o meio aqui da parte de cima. Deixa eu só conferir aqui se tá o quê esse meio. Pronto. Aí, aqui, ó. Vou juntar essas duas partes, os dois de cima e os dois da solinha. Vou ver se tá tudo ok aqui. Vim aqui, ó. Tiro os alfinetes. Aí, eu vou pegar a agulha e a linha, tá? E vou começar... Vou começar aqui. Tá? No começo, daquele mesmo jeito, tá? Dois nozinhos. Dois, tá? Pra começar. Aí, aqui, a gente vai vindo, ó. Vai ajeitando. Tentando fazer sempre mais ou menos o mesmo tamanho, ó. Puxou. Mais um. Tá? Aí, aqui, ó. Você vai ajeitando. E vai fazer até chegar aqui perto do meio. Né? Você vem e faz pra esse lado caseado. Depois, vem do meio pra esse outro lado aqui. Até chegar aqui próximo do meio. Vou fazer isso. E daí, eu volto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer essa partezinha aqui detrás do calcanhar, tá? Então, gente, ó. Chegamos aqui no final. Custurei até aqui, tá? E o que a gente vai fazer? Aqui já tá no meio desse lado. A gente vai marcar aqui, ó. Virar ele. Ver ele bem retinho assim, ó. Deixar ele retinho. Vamos dar uma marcadinha aqui. Com o lápis. E aí, a gente vai cortar. Ele retinho aqui, tá bom? Aí, aqui, eu vou finalizar. Vou dar o segundo nó. Vou dar um nozinho aqui embaixo. Ok. Pra fechar esse restinho do outro lado. Vou juntar aqui, ó. Aí, como eu falei pra vocês, né? Que sempre que vocês forem começar... Vocês dão aqueles dois nozinhos. Mesmo que seja já no finalzinho, que nem... Aqui, que já tá no finalzinho. Um, um... Essas pontinhas aqui que vão ficando, depois você corta todinho, tá? Opa. Deixa eu ver aqui quem vai... Chegamos aqui no final, ó. Tá vendo? E aí, a gente vai fazer do mesmo jeito que fez aquele lá, vai fazer aqui, ó. Vamos colocar ele retinho, pra cortar. Retinho. Vamos marcar com o lápis. E aí, a gente corta. Pronto. Aí, aqui, gente... Como é que a gente vai fazer? A gente não vai juntar assim, ó. Você não vai juntar assim os dois, tá? Pra fazer o caseado. Aqui você vai colocar assim, ó. Um do ladinho do outro. E aí, a gente vai fazer o caseado. Você vem aqui... Bota bem do ladinho. Bota a agulha pra cá. Vem pra cá. Pra começar. Coloca o mesmo buraquinho. E aí, aqui, a gente vai começar o caseado. Com ele reto, tá? Tentando fazer o mesmo tamanho. Tá aqui, aí você... Põe aqui... Põe aqui no outro lado, tá vendo? E faz do mesmo jeito aqui, ó. Puxou. Tá vendo como é que vai ficar aqui, ó? Aqui, do mesmo jeito. Põe aqui... Tá vendo? Põe aqui e aqui, ó. Ok? Bota aqui por dentro. E puxa. E aqui... E aqui... E aqui... E aqui... Pronto. Tá vendo? Aí, você vem pra cá... Pra finalizar... E aí, a gente finaliza ele aqui. Deixa eu ver mais um pra cá. Pronto. Aí, aqui a gente finaliza. Vamos dar mais um ponto. E um pontinho bem pequenininho aqui em cima, só. Só pra prender a linha. Puxo aqui, ó. Pronto. Depois desses fiapinhos, vocês tiram todos, tá? E tá pronto o nosso sapatinho. Tá vendo? Aqui vai fechar. Você vai juntar, ó. Só botar um alfinete aqui pra mostrar pra vocês como vai ficar. E fica bonitinho assim também, sem colocar as pérolas. Tá vendo? Tá vendo? Ok? Aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai colar o velcro aqui, tá? Então, eu não vou colocar ele até o final, tá vendo? Vou deixar aqui, ó. Ele vai ficar aqui em cima na parte da costurinha. Aí, eu venho aqui, coloco um alfinete aqui, pra me marcar o local que eu vou colocar o velcro. Tá vendo? Olha se tá pondo nesse local mesmo. Pronto. Aí, você abre aqui. Vamos medir aqui o tamanho do velcro. Eu não vou colocar aqui em cima dessa linhazinha também, tá? Ó, eu vou deixar essa linha de baixo. E essa aqui de cima. Aí, você vê que aqui em cima ele não é reto, né? Ele é um pouquinho torto. Aí, você ajeita pra ele ficar retinho na linha. Então, aqui na costura, ó. Tá vendo? Embaixo, retinho e em cima. Ok? Essa parte mais durinha, eu vou colar aqui embaixo. Aí, o que que eu vou fazer? Vou fechar mais um pouquinho os alfinetes, pra quando eu passar a cola, eu passar a cola exatamente no local necessário pra colar o velcro. Ó, tá vendo? Tá vendo? Bem fechadinho. Então, eu venho com a cola quente. Aqui, ó. Aqui. E passo somente no local que eu vou colar o velcro. Ok. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na parte de cima. Aqui, ó. Aqui eu não vou colocar, porque eu tô vendo que as costurinhas vão ficar sobrando, né? Então, eu não vou passar a cola negras. Então, eu vou marcar só aqui. Ok, ó. Pegar a cola quente. Cuidar pra não pegar onde não deve. Pronto. Pronto. Tá vendo? Aí, você deixa secar um pouco, né? Pra poder... Pra poder fechar. Bom, aí agora a gente vai colocar o que? As pédulas. As pédulas, gente. Eu comprei essa cartela. Tá? Você pode comprar aquelas pédulas soltas também. A única diferença é que ela dá um pouquinho mais de trabalho. Porque essa aqui, como vai uma fileirinha junto, você faz mais rápido. Mas, dá pra fazer do mesmo jeito. É só ir colocando de um por um. Tá? Pra ir aqui, a gente vai colar com... Ah, vou colar essa cola aqui, tá, gente? De artesanato. Olha como é que a gente vai fazer. Eu vou começar por baixo. Tá? E aqui, pelo... Onde tá colado o velcro. O que a gente vai fazer? A gente vai passar a cola aqui. Por cima da linha. Ó. Tá vendo? Então, vamos passar aqui por cima da linha. Mais ou menos até onde vai o... Essa correntinha. Aí, se você não tiver... Não for assim a cartelinha, autocolante, você... Aí, você vai colando de um por um, você coloca a mesma cola, tá? Aqui, eu vou pegar, tirar aqui. E vou colocar aqui. Tá? De um por um, você vai colocando de uma por uma. Com a ajuda de alguma pinça, alguma coisa. Tá? Dá certo também. É a mesma coisa. Aí, você vai ajeitando. Empurrando ela. Aí, vem aqui e passa a cola de novo. E põe outro. E põe outro. Cuidado pra não... Tá grudando aqui na minha mão. Cuidado pra não manchar a pérola, tá? Essa cola, se ela pegar na pérola lá longe. Desculpa, gente. Tava... Tava fora, né? Você vem aqui, ó. E vai ajeitando. Então, eu coloquei até o final, ó. Coloquei todinho, tá vendo? Passando aqui por baixo do fio, do velcro. Tá? Aí, você... Daí, você fica sempre apertando assim. Vai colocando e vai apertando. Pra colar bem... Bem colado, tá? Aí, como é que a gente começa novamente? Vamos começar novamente por aqui, tá? A gente vem aqui, passa a cola aqui por cima. Cuidado. Pra não pegar na pérola. Não passa pouca cola também, tá, gente? Passa uma quantidade boa. Aí, você vem aqui, ó. Começa aqui. Aí, você vai tentando colocar ela entre... Por exemplo, aqui tem uma e outra. Você tenta colocar entre elas duas, tá? Nem sempre vai dar. Mas, você vai tentando, tá? Quando der... Aí, você põe. Tá? E aí, eu vou dar uma adiantada, ó. Apertando. Apertando. Tá? Daí, você vai vir até aqui de novo. Aí, começa de novo aqui. E vem até aqui de novo. E vai fazendo isso até chegar aqui em cima, tá? Eu vou dar uma adiantada e já volto pra... Então, gente, já coloquei até chegar aqui. Aí, tá faltando a última fileira que a gente vai ter que fazer e dar o acabamento, tá? Agora, depois, quando chegar aqui na última... Em vez de a gente colocar a última, a gente primeiro vai colocar aqui da tirinha, tá? A gente vai pegar a cola, ó. Aí, vem aqui... Vamos ver só quantos... Acho que vai pegar quatro aqui. Ah, tá aqui, né? Ah, vocês têm que tentar sempre fazer o máximo pra ficar um pezinho igual ao outro, tá? Então, a gente vai pegar, passar a colinha aqui, ó. Aí, a gente vem... Sempre o máximo possível que um pezinho fique igual ao outro. Tá? A gente empurra, corta aqui o excesso. Ok? Ó. Aí, vem aqui... Sempre pegando aqui de baixo mesmo, tá? Sempre pegando daqui. Não é daqui da linha, não. É aqui embaixo até lá em cima, tá? Ó. Vem aqui do lado. Põe a sacola. Pega a pérolazinha. Põe aqui. Aí, depois você vai ajeitando, tá? Então, gente, depois que eu coloquei todinha aqui na tirinha, aí ficou faltando esses acabamentos aqui, né? Você vai vir aqui, ó. Vai passar a cola aqui. Nessa parte. Aí, vai ser a última parte. E vai colocar a pérolazinha, tá? Ó. E aqui na frente também. Você vai colocar a pérolazinha até onde der. Ok? Onde estiver precisando colocar. Tá? Aí, ele vai ficar assim. Aí, o que que acontece? Aqui atrás eu gostei do acabamento. E aqui na frente eu acho que não ficou muito bom. Então, eu usei esse estraçezinho roso pra dar o acabamento aqui na frente. Se você quiser, você pode dar o acabamento ao redor dele todinho, tá? Eu vou dar só aqui na frente mesmo. Vou pegar o estraçezinho. Ó, tá vendo? Que ele não ficou aqui atrás e ele ficou com o acabamento ótimo. Aqui na frente não ficou tão bom. Aí, eu vou pegar o estraçezinho e vou colar. Claro que com a cola, tá? Com aquela mesma cola de artesanato. Vou colar aqui ao redor. Dessa partezinha da frente pra dar o acabamento, tá? Aqui tá o nosso sapatinho finalizado, tá? Ó, eu coloquei aqui o estraçezinho roso pra fazer o acabamento. Se você achar que tem necessidade de colocar aqui atrás também pra fazer algum acabamento, você põe. Se você achar também que não precisa colocar em lugar nenhum, que tá bom do jeito que tá, então, não precisa também colocar o acabamento, não. Aqui atrás, como ficou bom, eu não coloquei. Aqui, como ficou algumas partes aparecendo, aí eu coloquei esse estraçezinho, ó, pra fazer o acabamento, tá? Você pode colocar estraço, você pode colocar uma cordinha, o que você tiver ou o que você preferir, tá? Então, tá finalizado o nosso sapatinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo. E não se esquece de se inscrever lá no meu canal. Até os próximos vídeos.